Tudo isso que eu e o Yuri acabamos de mostrar pra você são apenas alguns exemplos que você pode encontrar aqui no Shopping lá ABC. Um shopping que inaugurou há pouquíssimo tempo, mas promete fazer muito sucesso. Porque num lugar só você encontra fabricantes, encontra móveis de muito bom gosto e eles estão facilitando o pagamento. Você pode até vir, tomar um cafezinho gostoso e fazer as suas compras, passar umas horas bem agradáveis junto com a sua família e já levar tudo que você precisa pra dentro da sua casa. Eles atendem todos os dias, de terça a sábado, de terça a sábado, das 10 da manhã até as 10 da noite e no domingo das 10 até as 8 da noite. O endereço é super simples, Avenida Perida Barreto, 1286, em Santo André. Então vale a pena você vir pro Shopping lá ABC, fazer as suas compras e deixar a sua casa inteira.